Aí, ó, tá minha mãe, minha filha, tão lá, né? Olha lá, que bacana. Olha lá. 60 anos de bodas, histórias, muito lindo aqui, um painel da Mônica. Tudo aqui, gente, no Rio Centro. E nós não chegamos ainda na feira, não compramos ingressos. Deve ser mais de duas horas da tarde. Hoje é sábado, dia 30 de abril. Olha que bacana, 2022. Esse ano é o ano da Ellen. Que isso, hein? Esse ano é o ano da Ellen. Olha que lindo. Bem-vindos ao Rio Centro. Agora a gente vai... Aqui, a gente tá aqui no... Tem um rio que passa aqui embaixo. Aqui. Tem carrinho pra entrar. É, mãe, força na peruca. Força na peruca. A gente anda... É chão, gente, é chão. Pra entrar no Rio Centro, é chão. Eu acho que agora a gente chegou à entrada, olha lá. Tem gente, tem fila. Realmente. Tá? Tem fila, tem bastante gente, parece. Não sei, vamos ver. Aqui de fora... Não, 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 não tem muita gente, não. Tem, não. A gente tá... A gente tá dando uma de bodeirinha agora. Bodeira. Não, tô dando uma... Aqui, ó. Tem uma entrada aqui bem bonita. E tem o pessoal aqui... Tem uns lanches. Tô vendo aqui. Aqui fora, acho que tem uns lanches. E tem umas cadeiras. Tá vazio, hein? Tá vendo, gente? Bem vazio. Bem vazio. Vou ver onde a gente compra os ingressos. Olha que lindo. Vou tirar foto da Ellen aqui, né? Porque tá um arraso. Olha que graça. Que bonito. Um sonho de qualquer debutante, gente. Olha que arraso. Me dá... Prepara aí seu celular pra eu tirar foto aqui. Senta ali. Dá a bolsa pra sua avó. Olha que lindo, gente. Olha que fofo. Faz uma pose bem bonita. Cuidado. Cuidado. Vou tirar mais de pertinho. Faz outra pose. Outra pose. Ai, olha que lindo, gente. Sonho pra 15 anos. Minha mãe também quer tirar foto. Pode ir. Não, tô filmando. Vai lá. Tava mentindo. Tava com o maior medo daquilo de pencar. Ai, eu tô tirando da minha mãe. Que ela quer tirar, né? Olha lá. Que fofo. Ai, muito lindo, gente. Agora, vamos lá. Tirar foto da mãe. Vambora. Um, dois, três. Prontinho. Ficou lindo. Aqui, gente. Aqui, gente. Convite. Essencial. Olha que coisa linda. Muito bacana. Muito bonito. Olha só. Essencial. Convites e impressos. Fim. Muito bonito. O stand dele está muito bonito. Muito bom gosto. Olha que mimo. Olha que coisa linda. Muito bonito. Vou ver se eu pego alguém aqui do stand pra apresentar alguma coisa deles. Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu queria ver. Olha que coisa linda. Mas muito simples, né? Aqui. Os vestidos bem simples. Não tem muita coisa, não. Assim, não. Não gostei muito, não. Olha esse stand, que maravilhoso. Muito lindo, muito lindo. Olha só. Eles aqui. Deixa eu ver. Você está no nosso canal. Fala aí do seu stand. Então, aqui é a casa Águas da Prata, tá? Então, ela realiza eventos. Todos os tipos de eventos. Vamos de mais pertinho pro seu trabalho. Vamos sim. Fica onde essa casa? A casa fica em Pampo Grande, no meio da praça, tá? São 7 metros quadrados. Temos uma cachoeira natural, tá? E ela atravessa toda a propriedade. Trazendo a beleza alta e nova também, né? Eu queria andar um pouquinho pelo seu stand. Mostra aí o bolo. Você vai estar em Pampo Grande, no meio da praça. Você vai estar em Pampo Grande, no meio da praça. Você vai estar em Pampo Grande, no meio da praça. Aí, a pessoa vai estar em Pampo Grande ou a levante sem pampo Grande, né? Como tá fazendo com todos os eventos. Então, a pessoa pode estar escolhendo o bolo dele. Mas também a pessoa pra compro, tá? Com certeza, gente, é muito bonito Olha que bobo Assim que o nosso sorteio Que é um sorteio aqui de noivas, olha Um sorteio de Um sorteio de Um sorteio de alguém Tá bem legal Olha só, pelo menos É uma promoção do atrativo Para o Rio Centro Aqui tem um vestido Parece que o estande não acabaram de fazer Aí tá aqui uma noivinha Experimentando Mas nada assim Não achei nada para 15 anos Por enquanto, gente, tá aqui vendo Aqui eu tô dentro do Rio Centro Tá bem animado, tá bem mais bonito aqui Tá, gente Eu vou filmando a tarde Tudo bem? Então, eu tô aqui vendo Que realmente a entrada deles Tá bem assim Tá bem melhor aqui do que lá Tá bem melhor Tem um pessoal que faz muita coisa aqui em LED Olha lá, produções Tudo, tá bem, bem bacana Bem legal Eu tinha em Boa Tarde Aí, ó Personal Aqui, tá tendo E a Liana A Oceane Tem um item que tem fio personal Muito bonito Muito bom gosto Mata Mata Fiquei ligado, está aqui no Rio Centro. Vem aqui, gente. Pode vir. Um canal de quase 5 mil pessoas. Você está aqui, tá? Oi, gente. Aí, ó. Pessoal, aqui tudo está bacana. Ela está num visual maravilhoso, tá? Está muito bom, muito legal. Aqui, ó. A entrada deles está bonita. Está muito bacana. Está muito... Assim, tem bastante vento. Está lindo, ó. Aqui dentro está bem mais bonito do que lá fora, tá? Eles arrasaram aqui dentro. Lu Rodrigues, eu ouvi falar já. Ela está aqui, tá, gente? A Lu Rodrigues está aqui. É lá para a foto estúdio. Está aqui também. Ela está aqui, ó. Bem aqui, porque está com um estande maravilhoso aqui no Rio Centro. Olha a Lu Rodrigues. Quem quer ver? Opa, isso. Tem muita coisa. Eu vou ver aqui para a minha filha. Tem bastante coisa para a mãe. Vamos lá. Tudo bem? Olha que bonito. Olha que bonito. O pós fica uma onde? Olha, a gente tem sete móveis. Tem uma novas de trem, uma noção, uma noção, um sábado. Está gravando. Você está falando para um monte de pessoas. Ah, então deixa eu falar certinho. Fala certinho. Tem a Duque de Caixinha, em Nova Iguaçu, em São João e São Gonçalo. Então, eu vou dar uma paradinha aqui com a minha filha para ver se ela gosta de alguma coisa, tá? O aniversário dela está pertinho. Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Vamos conversar. Gente, aqui, olha que legal. Nós somos a Rainbow Produções, tá? Nós montamos o Office DJ, que é o coletivo do cadeiro. Ele está aqui no Office DJ e atração, agora. O mercado está horrível. Nós temos animadores, nós temos coreografia, nós temos personagens que não conhecem. Nós temos promoção da feira. Temos, vou contar. Olha só. Vem cá que eu vou te mostrar. Toda essa estrutura aqui, olha. Olha que legal, gente. Toda essa estrutura aqui, olha. Você consegue alugar conosco por R$6.000,00. Com a pista Paris de brinde, com o DJ por 5 horas, residente e mais uma atração por 2 horas. Com bazuca de CO2, bazuca de laser, tá? Com fogo sem dor e seu exército. Qual o contato de vocês? 21-96-45-10-845. Com a minha tia que eu sou a produtora, tá? E aqui, ó. Esse é o meu contato de vocês, tá bom? Aqui, ó. Essa rede social. E quem quer reencontre vocês no nosso Instagram. Gente, eles estão arrebentando aqui no Rio Centro. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Que lindo. Muito legal. E tem o Homem-Aranha aqui, todo batando, desfilando. Esse é o Pet Pool. Ele é o Pet Pool. Olha como ele é. É o aniversário deles. Remotativo. Estamos falando de parabéns pra eles. Parabéns. Olha. Muito revolativo. Muito revolativo. Ai, que lindo. Arrebenta. Vale a pena contratar, pessoal. Muito legal. Quem não dança numa pista delas, ó. Não tem como. Com um animador desse, não tem como. Muito legal. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.